O gráfico está pronto e antes de pedir o gráfico... Estás preparada? Estou. E o Nuno está preparado? Também. Também, Nuno? Vamos a isso? Gráfico. Será que a Cíntia vai abandonar... Sim, a Cíntia vai abandonar agora o jogo com 67%. Dos votos, o público decidiu. Cíntia, eu peço então que te despeças dos teus colegas. Ainda falta saber o resultado da votação dos nomeados. Cláudia e Nuno. Ainda resta saber quem é que vai sair. Obrigada. Esta foi, então, a decisão do público. Cíntia, um beijinho, minha querida. Um beijinho. Eu peço Nuno... Ah, exato. Mas já queres vir para aqui? Um filho é dos dois. Um sai, o outro sai. Ainda falta saber o resultado da votação das nomeações. Se o público escolher a Cláudia, são dois casais a seguir. A gala, a gala, a gala está prestes a terminar. Eu acho que tu poderias esperar o fim da gala. Um beijinho. Desculpa, mãe. Obrigada. Deu para a minha querida. Mais um beijinho. Um forte aplauso, então, para a Cíntia. Obrigada. 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 Obrigada.